Canal Ônibus em Trânsito, categoria Caminhões Sábado 12 de março de 2022, agradeço a todos vocês que estão aqui ligados no canal Ônibus em Trânsito Se você ainda não conhece nosso canal, ainda não nos acompanha, inscreva-se, não custa nada Acione a sineta de notificações e deixe seu like se gostar do nosso conteúdo Eu quero agradecer a vocês que têm comentado e sugerido pautas aqui para a nossa seleção de caminhões de todo sábado E sugestão dada, pedido atendido, hoje a gente vai trazer mais uma vez É isso aí, mais uma seleção com caminhões Scania, partindo aí do ano de 1975 Desfilarão aí no nosso canal nesta oportunidade Scania T, LK, ER, Scania 111S, LK 140, enfim, nos acompanhem e com certeza um deles você vai gostar bastante Lembrando que é apenas a título de curiosidade e informação os veículos apresentados nesta publicação Iniciamos com este belíssimo exemplar, é um Scania T 112H, o ano de fabricação é 1986 Está em ótimas condições pelo que se pode observar ali Lógico, está com para-choque estilo 113, mas o restante me parece em condições muito interessantes É um caminhão que sem dúvida nenhuma está e sempre esteve à frente do seu tempo Por mais de muitos anos em que parou de ser fabricado Ainda desperta muito desejo de alguém de ter um exemplar como este Aí temos o detalhe, as lanternas traseiras originais do modelo Painel traseiro também se vê muito bem, possui climatizador de ar, rodo calibrador E também os pneus me parecem estar em muito boas condições Aí temos os forros de porta originais do veículo, inclusive aquele puxador de porta Aí vamos ao interior, me parece também tudinho no lugar Aí o painel de instrumentos, genuíno do Scania dessa época E aí temos um volante 213, mas o contexto geral do caminhão, rapaz, está um valor bem interessante, hein? Aí temos os detalhes de um caminhão muito bem conservado Lembrando que ele é 1986 Quem anuncia é o Caio, a cidade é Santo André E você desejando anunciar conosco aqui É um valor bem acessível para que o seu veículo esteja aqui no canal Ônibus em Trânsito Entre em contato tanto no e-mail ou no Instagram E a gente vai te passando o nosso contato de telefone Para a gente negociar e a sua nave estará publicada aqui conosco Agora sim, rapaz, gostei muito do contexto geral deste belíssimo Scania LK111 É, não é um 140, não, esse é um 111 O ano dele é 1980 O proprietário está vendendo apenas o cavalinho mecânico O semi-reboque, ele é só título de informação, né? Então, olha só, rapaz, que caminhão Não vou dizer bem original Mas aí temos uma oportunidade muito interessante para a restauração Visto que temos um conjunto bem original Vamos olhar até os faróis ali redondos, genuínos do modelo Ali você exclui aquelas luzes de posição superiores E também aquele parasol pensando em uma restauração, obviamente Caso contrário, o que você vê aí, você vê muito bem Vejam como eram difíceis as condições, né? Dá uma olhadinha nesses estribos ali de acesso à cabine É um contorcionismo já para entrar no veículo, rapaz Foram tempos auros que não retornam jamais Mas a gente tem a oportunidade de estar na mão aí De adquirir um veículo tão icônico como este Quem não lembra do serado carga pesada estrelado por um LK Não era um 111, mas era um LK Praticamente aí o mesmo conjunto Só mudava logicamente, obviamente, o motor Aí temos o painel de instrumentos Eu não agradei de maneira nenhuma nesse carpe grudado ali Provavelmente foi colado, né? Carpeu, forração Aí temos a cama Aí o interior é fácil de dar uma repaginada Visto que o essencial está em ordem Ali sim, o detalhezinho do painel Ali está a alavanca de acionamento de estacionário Está tudo dia em dia, hein? Aí o detalhe ali dos tradicionais As tradicionais luzes espia Tudo coisa de época hoje Infelizmente, ou felizmente É tudo na base da eletrônica E o valor Eu digo para vocês Ainda está um valor bem acessível Diante de toda a história Por trás desses modelos Daqui a pouquinho esses caminhões Estarão valendo aí verdadeiras fortunas Mas aí você tem como base Eu penso uma negociação ainda Em cima desse preço Pensando em uma restauração Ele está na região da capital paulista O número de contato está aí no vídeo Agora temos um belíssimo exemplar De um Scania R-112 Ano 1982 Modelo 1983 Lá no fundo da tela Me agradou também o Nilson Diplomata, hein? Se era da Sul-Americana Mas voltamos aqui o Scania Já foi substituído aí As rodas As rodas de disco Temos agora Para-choque estilo 113 Nessa época Eram raros caminhões aí Frontais Ou com cabina avançada Então é bem difícil achar Principalmente Scania Nessa época Ou dessa geração Da primeira leva, né? A roda traseira está ainda Original Eixo traseiro Melhor dizendo, né? Com as rodas raiadas Aí temos o detalhe da parte traseira Cabine Se vê em estado razoável Aí temos o detalhe do leito A cama Um tamanho até bem razoável Para a época Era a maior cabina existente Aí na época, né? Então a gente vê o avanço Que foi entre a mudança Da série 1 Da linha 111 Para a série 2 Da linha 112 Com essa cabina Sem dúvida nenhuma Muito maior E melhor em todos os quesitos Mas tratando de assunto De originalidade Exclui-se o volante Os maiores detalhes ali Está tudo no lugar Aí o acesso ali É um banco de automóvel O mundo de um automóvel Painel de instrumentos Os comandos ali Enfim Aí já pula para 70 mil reais Quem anuncia É a Cia Caminhões Da cidade de Jundia E estado de São Paulo Lembrando sempre, amigos Fiquem ligados Tomem toda e qualquer cautela Com anúncios aí de Instagram De Facebook De Marketplace Enfim Tudo e qualquer cuidado É pouco Não avance aí Negociação Enviando valores Sem você ter A certeza absoluta Com relação ao veículo Se ele existe E a questão também Documental Agora vemos um Olha Lindíssimo exemplar Trata-se de um Scania L111 O ano 1979 É bem fácil Ter a impressão Que foi um caminhão Todinho reformado E o proprietário Informa que A mecânica elétrica Todinho revisado É um caminhão Bem icônico Vejam esse Par de faróis Me parecem faróis Com lâmpadas de LED Pelo que dá pra ver ali Deve ter sido Feito especificamente Por esse caminhão Aí o pneu Você vê muito bem Ela está na traseira Já da linha 114 124 Pena ali Que foi tapado Todas as Vigias Da cabina As vigias traseiras Eu obviamente Preferiria A impressão Que se tem Talvez Talvez Seja uma cabina De fibra de vidro Talvez Porque não há Essa informação Aí no No anúncio O interior Toda a tapeçaria Refeita O estilo Matelacê Na parte inferior Do painel Caminhão Bem bonito Sem dúvida Nenhuma Rapaz A gente gosta Desse tipo de modelo E principalmente Assim reformadinho Painelzinho Icônico Volante Sim Tudo bem simples Né Nenhum tipo De regulagem Ou ajuste Aí a gente Observa o painel Tem que melhorar Algumas coisas Sem dúvida Nenhuma O pedido Pelo pessoal Da Bortoloto É Bortoloto Implementos Da cidade de Maringá Estado do Paraná São 69 mil reais É um bom caminho Mas tem um caminho longo Para andar ainda E agora temos aí Uma 112M Esse sim É da primeira leva Sem dúvida Nenhuma Em 81.981 Conhecido como 111 Ou jacaré De gravata Basicamente É um 111 Já com a cabina Da série 2 Uma cabina Da série Da série T Melhor dizendo Né E tá aí o detalhe A gente não tem muito O que falar Tem muitas mudanças Nesse caminhão O interessante mesmo É que ele é 1981 Muito raro E na verdade Seria um 112M Né Tá ali o logo Do H Mas é um 112M Eu tenho o prospecto Desses caminhões Aqui em casa De lançamento Tenho guardadinho Aqui toda Esta informação A cabina Se vê muito bem Improvisado Um maleiro Ali Se vê como Foge bastante Ali do Detalhe De originalidade Contrastando Com o painel De teto Agora temos aí O painel De instrumentos Tem bastante Elementos originais Ainda do carro O valor 75 mil reais Que anuncia Rodoblés De Limeira Pessoal É difícil entender A questão Do que compõe Esses valores Mas está aí A título De curiosidade A gente apresenta Para vocês Não sei se é o conjunto Não sei se é só o cavalo Mas vamos à frente Apresentamos agora Do ano de 1986 Um 112 Faixa cinza Rapaz É um 112H Intercolor E se realmente É bem saudoso E bem que tem vários Elementos aí Já que foram Substituídos Feito um upgrade Mas no quesito O caminhão Se vê muito bem Rodas a disco O para-choque Estilo 103 O painel frontal Se vê muito bem Diga-se de passagem Painel traseiro Também Se vê muito bem Pneus Ótimas condições Rodo calibrador Aí temos o painel De instrumentos O interior Me parece tudo ok Tem um aleirinho ali O painel O painel de teto Também todinho Original Inclusive com as luzes De leitura individuais O pedido Pela Ouro Preto Caminhões Da cidade de Lages Estado Catarinense São 78 mil reais E agora Olha aí Rapaz Esse também Está em extinção Espécime E extinção E com isso Cada vez os valores Vão aumentando Mais ainda Porém Esse Eu chego A uma conclusão De um valor Bem adequado Cuidado também Com os Antigo Portunistas Alguns veículos Maquiados Com valores Estratosféricos Não é o caso Deste belíssimo Scania 111S O ano 1975 Me parece Bem bacana Eu tiraria Imediatamente O parasol E também Aquele fecho De capô Do motor Porém O que você vê Aí Está muito bom Outra coisa Que excluiria É óbvio Aquele aparato Ali Do climatizador Grudado No painel Traseiro Da cabina E não é preciso Dizer nada Né pessoal É simples E fácil De entender Pensando Em um caminhão Para uma Potencial Restauração Aquele caminhãozinho De passeio Você vê Muito bem No interior Tem que Tem que melhorar Bastante Né pessoal Tirar aqueles Dois torpedos Ali Com Com aquele Com aqueles Instrumentos E dar uma Mexida ali Nessa tapeçaria Todinha Porém O pedido De 45 mil É o que Se espera Em um caminhão Com essas Características Lembrando que Realmente O interior Ali Precisaria Refazer Todinho O pedido Pela Automab Da cidade De Curitiba Estado do Paraná Eu vejo Bem dentro Do mercado Para um caminhão Com essas Características E agora Tá aí rapaz Original Um pouco Mas em boas Condições Sem dúvida Nenhuma Do ano De 1980 Scania 111S Trabalhou lá Na guerra Né Não na guerra Que tá acontecendo Mas na Guerra Indústria De implementos Rodoviários O para-choque Clomado É um detalhe A mais Que anima Sempre Tem climatizador De ar É um caminhão Bem original Rapaz Gostei Do tanque Também Inclusive Tem alguns detalhes Como essas lanternas Esse conjunto De paralamas O interior Aí Eu já gosto Bastante Do interior Desse jeito Aí Ele tá Mais padrão No original Né Inclusive O banquinho Baixo Ali Da E aí Está o painel De instrumentos Tem muita coisa Original ainda E o pedido 100 mil reais Entra em contato Com a Mânica Caminhões Estou ano 1980 100 mil Jaca O que que vocês Me dizem Senhores Qual que é Assim A opinião De vocês Deixem nos comentários Aí Vamos Vamos entrar Mais no assunto E agora Vamos chegar A um Bem mexido Também Né É um LK 140 Do ano De 1979 Ele Tá com motor Do 112 Já caixa De câmbio De 10 marchas Olha esse Para-choque Rapaz Já tá com a Preparação Aí Acho eu Que pra Quarto eixo Né Deve ser Bem Diferente Essa Carroceira É uma Carroceira De apenas 8 metros De comprimento Dá uma Olhadinha Lá No teto Pneus Recapados Mas Bem Novos Aí Esse detalhe Essa Distância Enfim O que que vocês Me dizem Qual que é a opinião De vocês A respeito Disso É Sem dúvida Nenhuma É um Caminhão Evidentemente Com alguma Algum Detalhe Extra Né Bem peculiar Não tem muito Que a gente Tentar Devagar Aqui Porém O valor São 72 mil Reais Olhando Daqui Já se Vê Que o eixo Diante É o eixo Diante De Mercedes Benz Tem muita Coisa Mexida Ali Sem dúvida Nenhuma Né Mas Enfim Para quem Gosta Está Aí 72 mil A região A região A região Que se Encontra Sorocaba Estado De São Paulo Senhores Com isso Encerramos O vídeo De Hoje E convido Vocês Mais uma Vez A estarem Ligados No nosso Canal Que Sempre Tem Aqui As Maiores Melhores Oportunidades Anuncie Conosco Forte Abraço E Até Mais